Eu comecei há cerca de três anos, mas sempre adorei o kickboxing. Os meus primos treinam desde pequeninos, eu sempre os vi combater e resolvi experimentar. O kickboxing está a mudar cada vez mais, cada vez estão mais raparigas a participar, mais raparigas campeãs mundiais e nacionais, o que faz com que as pessoas deixem de pensar que o kickboxing é para rapazes e que também atraia muitas raparigas. Em 2013 e 2014 fui campeã regional, depois passei para os nacionais e fui vice-campeã nacional, ganhei também a Taça de Portugal e fui ao campeonato mundial em Itália, em que consegui o terceiro lugar, medalha de bronze. Eu pratico kickboxing há três anos e ao longo deste tempo consegui perder 43 quilos, o que é uma grande vitória tanto para mim como para o meu treinador, que é continuar a treinar o máximo que conseguir e alcançar sempre mais e mais. O objetivo é sempre conseguir o máximo possível. Ser nomeada atleta do ano é muito bom porque acaba de mostrar o nosso reconhecimento, tanto o meu como da minha equipa, do meu treinador, e mostra que o Corigime consegue alcançar grandes resultados. Eu treino há cerca de três anos, tudo começou numa brincadeira, e por influência de uma amiga que por acaso também está nomeada, e ao fim do ano acabou por querer mais e tornou-se uma brincadeira, tornou-se um sonho. As mulheres fazem tanto como os homens e é fantástico ver a qualidade que há e que existe no mundo do kickboxing através das mulheres. Comecei por ser campeã regional, passei aos nacionais e fui campeã nacional, ganhei também a Taça de Portugal, fiz combates internacionais em Espanha, que também ganhei, e tínhamos também o campeonato do mundo, em que me concederei campeã do mundo em Itália. Neste momento o que eu gostava era fazer um combate de profissionais, neste momento é o meu grande objetivo. É um reconhecimento bastante grato, tanto para mim como para o meu treinador, para os meus pais, para a minha família, e agradeço bastante por isso. Olá, sou Ricardo Ferreira, tenho 18 anos, sou natural de Lugressol, freguesia bacarista, aconselho-me alhado, e neste momento estou a jogar na Separa Lisboa e Benfica. Segunda vez campeão, campeão dos juniores, que há 22 anos que não éramos, um feito histórico para o clube, para mim. O ano passado foi a primeira vez que fui chamado à seleção de cima, sub-20. Para mim foi um feito histórico também, um objetivo cumprido, e que fui ao operamento para o campeonato da Europa de sub-20, que foi realizado em Espanha, e também estou a ser chamado à minha seleção, à seleção de sub-18. Estou desde a primeira época que fui, num projeto no Benfica, que é treinar as equipas mais jovens do clube. Fico feliz por estar a ensinar aos mais novos o que eu gosto, e a prática de onde vou para eles é muito boa. Perspetivas futuras, é alcançar o meu lugar na equipa principal, continuar a trabalhar, a esforçar-me, pouco a pouco, de grau a de grau, consigo chegar ao topo. Fico feliz! Fico feliz!